Meu nome é Mariana Gabriel Pacheco Fetterman, sou do Polo Guará e o tema do meu trabalho é a importância da leitura na terceira idade. O que o idoso deve ler? Ele deve ler jornais ou revistas ou livros, aquilo que for mais interessante para ele. E como deve ser feita essa leitura? A leitura pode ser feita individual, sabendo que é interessante a família ou os cuidadores conversarem com eles sobre o tema lido, para que haja maior lembrança do que foi lido. E pode ser feita numa roda de leitura. A roda de leitura é feita em grupos, uma pequena leitura semanal, com discussões e debates sobre o que foi lido. E também existe a opção do clube de leitura, que é a leitura de um livro e uma vez por mês uma reunião para a conversa sobre esse livro. E aqueles que não gostam de ler, mas estão querendo começar a ler? Existe procurar o seu próprio interesse, aquilo que quer conhecer e procurar pequenas leituras, fazer leituras diárias e depois com o tempo ir aumentando a leitura e o período desse hábito. Mas qual a importância disso para o idoso? A importância é que, através da leitura, nós vamos adquirindo novos conhecimentos, aumentando o nosso vocabulário. E a nossa memória melhora a concentração e também melhora a nossa criatividade. Porque quando ficamos imaginando tudo aquilo que lemos, os personagens, as histórias e os locais, nossas criatividades aumentam e também a nossa memória das coisas antigas. E também temos, no prazer da leitura, uma sensibilidade maior e, como há o diálogo da leitura, uma sociabilização. Então... E aí E aí E aí